Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar o Toyota GR e a Mercedes AMG E63. A lojinha não tem nada, né, que presta. Tem um boné ali, né? Radar de velocidade. Vale tudo S2. Vamos lá. Eu peguei esse carro aqui que ele é barato, tá, gente? O Muzzle. Ele custa 250 mil e ele é apelão na classe S2, tá? Isso aqui é tração traseira, tem que acelerar bem devagar. A configuração de tunagem está compartilhada. Desbravador. Classe S2 também. Fala aí, Breno. Bora aqui, ó. Ah, o Breno está lá no YouTube, velho. Bora aqui, ó. Agora vai, agora vai, meu brother. Runiga RS200 é Runiga, velho. Não é Ford, não. Os caras vão buscar o carro lá na Ford. É Runiga, meu trutra. Nossa, eu não sei nem onde é que eu estou mais. Sei nem onde é que eu estou. Aí, ó. É agora, meu brother. 35-3. Rapaz, esse aqui é difícil. Olha lá, o Runiga RS200. Corrida de rali, classe B. São três corridas com essa imagem. Três. Está compartilhado o Lancia Delta 92. Até o final do ano, a gente tenta terminar esse som aí. Se meu telefone não tivesse estragado, né? Eu já tinha terminado de montar esse som. Mas, beleza, né? Não dá nada, não. E outra, ano que vem eu tenho que dar um jeito de comprar o Série X para jogar o GTA, né? Tem que comprar o Série X aí. Jogar GTA. O Horizon 1, que eu estou querendo muito trazer o Horizon 1. E o 2, né? Eu gosto muito do Horizon 1 e o 2 aí. Acho muito bom. São dois jogos aí que eu sou fã. O 4 também é legal. Só que... Para me jogar no Xbox Série X... Eu vou ter que deletar o save. E começar tudo de novo, velho. Aí lascou, hein? Como é que eu vou fazer, hein? Para não perder o save. Espera aí, Brenaldi. Cadê Bruno? Eu comprei o celular. Eu comprei um A55. É A55, né? É. Gostei muito do celular. Quando eu vou atender alguma ligação, eu deito no chão, viu, gente? Quando eu vou atender alguma ligação... É... Até agora ele não tomou queda alta, só queda baixa. Eu sou terrível, tá? Eu derrubo o celular mesmo. Fala aí, Edilon. Bora carrinho, acelera aí. Olha o cara lá na frente. Eu sou terrível, mano. Não, eu... Eu, velho... Eu vou tomar cuidado, viu? Ainda mais que esse celular vai... Ele vai ter uma vida útil grande, né? Por causa que ele vai ter muito update. Ele vai ter muito update. Então eu vou tomar bastante cuidado. Eu comprei uma capinha feia. Mas ela protege muito bem o celular. Uma capinha muito boa. Bora, bora. Ele, quando eu comprei ele mesmo, já veio com a capa, sabe? Aí eu coloquei ele dentro de uma capinha daquela bem resistente. E coloquei a película de vidro. Aí tá de boa. Bora, bora. Vira, vira, vira. Hã? Tem que proteger. Já deu... Caiu. Vocês nunca deixaram o celular cair, não? Mas nunca caiu de uma altura alta, sabe? O máximo que ele caiu foi... Deixa eu ver. É... Da altura do joelho. Da altura do joelho. Muka. Você foi... No cabeleireiro? É, ainda... Eu fui já tem um tempinho que eu fui no Deus e Marcos da cabelo. Já tem um tempo. É só... Logar com outro perfil? É, o problema é que eu só tenho o Horizon 1 e o 2 em um perfil, né? Será que dá pra compartilhar a conta? Oi, papaizão. Beleza? Bom dia aí pra todo mundo. Boa tarde, né? Corrida de rua. Classe B. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado o Veloster. Vamos lá, ó. Panturrilha é considerada o segundo coração. Ô, louco. Olha aí, ó. É por isso que hoje eu vou treinar a perna. Você tá vendo aí? Hoje eu vou treinar a perna. E eu treino bem panturrilha, cara. Eu tiro até o tênis quando eu vou treinar panturrilha. Panturrilha, ela ajuda muito na estética também, né? Veloster, Veloster. Bora, bora, bora. Tô tomando a creatina pra dar aquela força. Consegui aumentar o peso. Eu tô conseguindo colocar 70 quilos no supino. Fora a barra, né? Com a barra eu acho que vai pra 80, né? 70 quilos. Que carro é aquele ali? É um Golf? Ah, não. É Hyundai também. É Hyundai. Aqueles SUV. Eu gostei dos SUV da Hyundai. Bonitinho é aquele ali. Olha lá, aquele lá na frente. Ele tem uma manobra muito boa. Só que eu fiz ele pra A. Por enquanto o sazonauta da hora, viu? Fala aí, o Pulpete. É pouco? Eu sou natural, rapaz. Eu sou natural. Eu tenho que botar 70 quilos naquele trem lá. Fala aí, Gabriel. Para de caô. Vai à academia pra ficar secando as gurias. E o shape? Hoje eu vou... Pô, vou, vou. Hoje eu vou colocar 300 quilos lá no... Mas eu uso a mão no joelho pra... Pra... Pra dar uma... Uma... Uma segurança a mais quando eu faço lag press com 300 quilos. Eu coloco a mão no joelho. Não tenho coragem de... Não. É... Não, não. Eu não tenho coragem de... Tá roubando. Não, mas... É 300 quilos, filho. 300 quilos é 300 quilos. Ué, tem jeito que bota outra pessoa lá empurrando a máquina. Aí não tá roubando, não. Eu, eu vou... É, não. Eu não tenho coragem, não. Esses pesos livres aí eu morro de medo. Você vai com 380, mas você toma o suco, né, cara? Corrida de estrada. Classe S2. São três corridas com essa foto. Tá compartilhado o Aston Martin Valhalla, o Valkyrie, o T50 e o Jesco. Esse aqui é o... Esse aqui é de evento sazonal, não é? Oi, Moisés. Boa tarde pra todo mundo aí, galera. Tamo junto aí, viu, véi? Ó, não me joga pra fora do cheque, não. Corobzequio. Corobzequio, meu parceiro. Nossa, esse aerofólio acaba com esse carro, né? Deveria vir a Cian. A Cian sem ser essa versão aí pra gente, né, véi? E o Jesco lá é... É Jesco, né? Absoluto. Uma coisa assim, né? Seria top, seria top. Ué, esse aí tá liberado? Ai, cara. Isso é maluco, é? Bora aqui, ó. A câmera interna do bicho aí, Gabriel. Cadê ele? Olha a câmera interna aí. Tudo no Alcântara, tá? Alcântara e fibra de carbono. Só materiais nobres, tá? Materiais nobres, tá? É bonita, é bonita. Mas esse aqui é só pra andar no continente europeu, né? É só pra quem anda lá na Europa. Apesar que tem um Bugatti aqui no Brasil agora, né? Tem um Bugatão no Brasil. E aí? Será que aqui no Brasil a gente tem locais nobres pra andar com esse tipo de carro? Né? Pessoal, o IPVA é caro, né? Dos carros. O IPVA é caro. Mas cuidar das estradas aí já é outra história, né? É complicado, cara. É só buraco nas estradas. Caça o tesouro, mano. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem que mudar a pintura de um Pagani, tá? É só mudar a cor do seu Pagani Zonda, tá? O que você tem aí. Nossa, ficou feio. Pronto. Tá nessa localização aqui, ó. Tá nessa localização, meu brother. Se você tem pouca grana, vê se você compra um Pagani Zonda lá no leilão, que é mais barato, tá? Porque esse carro aqui é o mais barato. O R é o mais barato. Ele é muito bom na classe S2. Pelo menos é bom de corrida. Desafio de fotos. Fotografa qualquer carro coreano em Dunas Blancas. Dunas Blancas é aqui, mano, ó. É só tirar a foto do bicho. Corrida online. Tá compartilhada a McLaren 750S Coupé 2015 e a 650S Spider. Bora aqui, ó. Essa aqui é a boa, viu, velho? Essa McLaren aqui é boa. Eu tenho essa aí também, essa laranja aí que chegou pra gente zoada. Essa aí não tancou, não. Bora. Bora time, bora time. Bora time. Essas corridinhas aqui são da hora quando o pessoal realmente joga em equipe, né? A próxima é o Forzatom. Aí fez o Forzatom, acabou. Eu quero pegar o próximo update do Horizon 4 e fazer também. Acho que começa no mês que vem, né? É mês que vem que começa o update. E aí, agora ficou bonito o carro. Agora o carro ficou bonito. Vamos lá, vamos lá. Opa, obrigado, Brian. Brian, muito obrigado, meu querido. Deus abençoe. Obrigadão pela força aí, viu? Bora, 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 bora. Bora, bora. Esse carro aqui é bom, né? Só o motorista que é cansado. IPVA da Bugatti. Um milhão o IPVA da Bugatti? Nossa, um milhão, cara. É caro, hein, o IPVA, hum? Bora fazer o Forzatom. É pra gente adquirir e pilotar um Salen S1 2018. Olha ele aqui, ó. Fiz uma versão de rali, tá compartilhado. Agora a gente tem que vencer dois eventos de corrida de circuito. Faz essa corridinha aqui que ela é bem pequena. O carro que vai dar nesse evento aqui é um carro bom pra vender, mas espera pelo menos uma semana, né? Pra ele dar uma valorizada no leilão. Eu configurei esse evento aqui, ó, pra apenas uma volta, tá? Quando eu entro, tem como eu personalizar lá no ícone azul, que é de personalizar. E nas configurações você pode colocar uma volta em nível de dificuldade turista. Aí é só você repetir o mesmo evento, apenas dando uma volta. Se caso você não queira dar três voltas aqui, né? Meu Deus do céu. Esse carro aqui eu fiz ele pra rali, mas pelo menos a aderência dele tá boa aqui. O objetivo nosso aqui é terminar o mais rápido possível esse Forzatom aqui, pegar logo os carros. Amanhã eu vou fazer a tunagem dele pra galera aí, tá? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Ganhe seis estrelas em áreas de velocidade. Eu vou fazer essa área de velocidade aqui na Terra porque a tunagem dele é de rali. Nossa, a noite não dá pra ver nada. Aqui, ó. Vamos lá. É acumulativo, tá? Dá pra você ir e voltar até aparecer a mensagem que completou o desafio, tá? Então vai e volta, vai e volta até dar certo. Agora a gente tem que ganhar dez habilidades de destruição em um minuto. Aqui no circuito de baja tem muita coisa pra você quebrar. É um minuto, tá? Pra ganhar dez habilidades de destruição. Aí você sai quebrando tudo que você vê pela frente, tá? Se eu achar aqui... Ah, mas tem uns lugares ali. Tem outros lugares que dá pra você quebrar outras coisas, né? Que nem cactos, né? Tem como quebrar cactos também. Eu acho que lá onde tem cactos é melhor, não é? Aí, deu certo. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.